Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia. O nosso tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa que você gosta. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Quero agradecer de verdade a todos vocês por mais um dia. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Sebastião. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom pessoal? Simples assim. Mentaliza a opção que você quer, a opção que você mais tiver afinidade, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração, para o sexto de oração, o seu nome, o nome das pessoas que você gosta e os seus propósitos, o que você deseja. Vamos fazer afirmações positivas para que assim possa acontecer, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar o horário, tá bom pessoal? Você está no canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Vamos ver aqui quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Viva a Nossa Senhora de Fátima, quem ama a Nossa Senhora, coloque aí nos comentários. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa. Então, vamos ver aqui, pessoal. Quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Então, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? O pensamento dessa pessoa, gente, é um pensamento de celebrar, é um pensamento de um recomeço. Essa pessoa que vibra um recomeço com você, vibra uma reconciliação, porque é uma pessoa que sente amor por você, é uma pessoa que está curando o coração dela de situações ruins que aconteceram entre vocês, tá? Essa pessoa tem amor por você, essa pessoa gosta de você e tem um sentimento verdadeiro. Por mais que essa pessoa possa estar numa outra situação, ela não está feliz, por quê? Essa pessoa pensa demais em você, tem amor por você e essa pessoa, se ela puder escolher, ela vai escolher você. Por quê? Porque ela quer uma reconciliação, ela vibra amor por você. Se essa pessoa estiver com alguém, ela não sente amor pela pessoa que está. Sente sim amor por você. É uma pessoa que eu posso falar que essa pessoa, hoje, hoje, ela acredita muito que você sinta a mesma coisa que ela sente, ela não vai desistir de você, é uma pessoa que ela olha muito para o passado lembrando de você, e isso faz com que essa pessoa deseja, sim, estar com você novamente. Porque a pessoa sabe que você que há o caminho para ela. Eu vejo uma movimentação favorável, tá? Essa pessoa deseja, sim, voltar para a sua vida, é o objetivo dela. E vejo que é um objetivo onde ela acredita que vai ter sucesso, acredita que ainda pode te conquistar novamente. Eu vejo vitórias em relação a isso e notícia favorável. Você é uma pessoa no pensamento dela, gente. Ela acredita muito que se ela realmente utilizar a força dela, utilizar a vontade dela, ela vai conseguir ter êxito e voltar para a sua vida, porque ela acredita que vocês ainda estão no caminho do outro. Até porque aqui existe amor, existe uma energia de reparação, existe uma energia aqui de reconstrução da vida dessa pessoa em relação a você. Então ela pensa muito nisso. Ela pensa que um dia ainda vai ter a oportunidade de reconstruir a história de vocês para que vocês possam, sim, ficar junto novamente. Hoje essa pessoa vibra isso e vibra com muita força. Ela acredita realmente que ela vai ter êxito ainda em voltar para a sua vida. Ela acredita que você também deseja isso, assim como ela também quer. Quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa, gente, o sentimento dela é um sentimento de paixão, de amor, de felicidade. É um sentimento de confiança. É um sentimento sólido. É um sentimento de vontade de conversar com você para poder acertar as coisas. A conexão de pensamentos entre vocês é muito forte. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo também. E vejo aqui que é uma pessoa hoje que vibra muito a honestidade, vibra muito o desejo, vibra muito o amor, muita vontade de estar com você. O sentimento dela é um sentimento real, de prazer, de desejo, de tesão, de paixão. Essa pessoa hoje realmente vibra muita energia de ter você na vida dela. Tem muito sentimento, tem muita verdade, tem muito desejo. É como se essa pessoa tivesse realmente um real arrependimento por estar longe de você. E hoje, hoje ela vibra essa energia de querer reparar isso. De querer realmente estar com você o mais rápido possível. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa que faz falta na vida dela. Por isso que eu vejo ela com a necessidade de suprir isso. Entendeu? De voltar para a sua vida. Ela não tem tempo a perder. E hoje, hoje, se ela pudesse escolher agora, se dependesse só dela, ela já estaria ao seu lado. Porque ela entende que você é o futuro dela. Você é a metade dela. A ligação de vocês é muito forte, tá gente? Não é uma coisa pouca não. Como ela vai agir? Bom, gente. Ela vai destravar essa situação. O que está parado não vai permanecer parado. Eu vejo ela buscando um equilíbrio para poder botar o que ela deseja em prática. Por quê? Essa finalização, esse afastamento, realmente essa pessoa não quer que fique assim. Por quê? Como eu falei para vocês, existe muito amor. Existe muita vontade de estar junto, tá? E essa pessoa entende que essa separação, esse afastamento, é uma coisa que não está fazendo bem nem para você nem para ela. Vejo aqui ela comemorando muito com você uma vitória. O que é uma vitória? Ela acabando com esse afastamento. Você realmente tendo uma reconciliação. Eu vejo aqui comemorações. Eu vejo aqui essa pessoa celebrando muito o amor de vocês. Se for um triângulo amoroso para algumas pessoas, essa pessoa larga a outra pessoa para ficar com você. Por quê? Hoje essa pessoa vibra amor por você e você é que cultiva um lugar no coração dessa pessoa. Você tem um lugar certo no coração dessa pessoa. Independente da sua história, essa pessoa sabe que te ama, por isso que essa pessoa realmente acordou para a vida e os pensamentos, os sentimentos dela estão realmente em você. E não é pouco sentimento. Essa pessoa tem ciúmes, tem amor, tem desejo e tem total convicção que você faz parte da vida dela e ela não vai medir esforços para estar ao seu lado novamente. Tá bom? Essa pessoa vibra hoje um relacionamento com você. É um relacionamento sério. Tá, pessoal? Essa pessoa vai tentar sim voltar para os seus caminhos. E vejo aqui que não demora. Ok? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Jogamos Búzio, Estarô e também Baralho e Cigano. Você está no canal Enigma do Oriente. Deixe nos comentários, tá? O seu nome, o nome da pessoa que você gosta, o propósito de vida que você quer. Coloque nos comentários, tá? Acredita na Nossa Senhora de Fátima, que a Nossa Senhora de Fátima é maravilhosa. Sei que sim, ela vai te ajudar. Se assim você tiver fé, logicamente, né? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 2, a opção de Santo Antônio. Poderoso Santo Antônio. Quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Mentaliza aí, pessoal. Vamos ver. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Canal Enigma do Oriente. Viva Santo Antônio! Pensamentos, sentimentos e a atitude. Traz a energia dessa pessoa para cá, hein, pessoal? Vamos ver. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá, pessoal? Viva Santo Antônio! Vamos ver, vamos ver, vamos ver o pensamento dessa pessoa em relação a você. Sentimento. E a atitude. Qual atitude essa pessoa vai tomar? Para você que escolheu a opção 2, tá, você já teve relacionamento com essa pessoa, quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você? Bom, pessoal, o pensamento dessa pessoa aqui em relação a você é um pensamento de movimentação, é um pensamento de... é um pensamento de muita paixão, muito desejo, tá? Aqui a pessoa entende que você é uma pessoa muito importante para ela e essa pessoa aqui entende que ainda vai haver uma oportunidade para vocês, tá? Que essa pessoa não vai desperdiçar. Ela está vibrando isso. O que ela está vibrando? Ela está vibrando a energia de um pensamento aonde vai acontecer uma situação inesperada que vai aproximar vocês, vai vir uma oportunidade e esse afastamento não vai durar. É o que ela acredita. Por que ela acredita nisso? Ela já planeja tomar algum tipo de atitude para trazer uma estabilidade para você, para se reaproximar. Por quê? Porque essa pessoa entende que vocês eram para estar juntos. Essa pessoa vai sim tentar trazer uma harmonia para a relação de vocês, tá? Aqui essa pessoa vibra muito você, vibra muita vontade de ter bons momentos com você novamente e essa pessoa entende que vocês têm total capacidade de formar de novo uma família, de formar de novo um relacionamento. É uma pessoa que eu posso garantir para você que na linha de sentimentos, gente, vai ter uma grande virada. Se vocês não estão juntos, vocês vão ficar juntos. Por quê? A conexão de pensamentos é muito forte aqui. Se a pessoa pensa demais em você, vocês estão conectados, gente, tá? E essa finalização está doendo nessa pessoa assim também como está doendo em você. Na linha de sentimentos, essa pessoa está muito mal, está triste. Essa pessoa não está bem, tá? Ela necessita de uma mudança. Eu vejo ela se libertando de uma situação na linha de sentimentos, tá? E deixando fluir o amor que ela sente. É como se ela não quisesse sentir o que ela sente por você, só que é mais forte do que ela. Ela não consegue controlar essa paixão, esse amor, entendeu? E a vontade de te ter na vida dela novamente. Aqui, muitas pessoas que escolheram o montinho em dois, haverá sim uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa não consegue te esquecer. Eu vejo que essa pessoa aqui vai te oferecer uma estabilidade porque é mais forte do que ela. Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui vão receber uma mensagem dessa pessoa, vai ter uma aproximação. Por quê? Na linha de sentimentos, essa pessoa quer você na vida dela novamente, tá? Porque você não sai dos pensamentos. Aqui existe muito amor, pessoal. Não é brincadeira. Existe muito amor. A ficha caiu e essa pessoa não tem mais tempo a perder. E ela tem como entendimento voltar para a sua vida. Porque ela acredita muito que você também vai querer isso. A atitude, o que ela vai fazer? Olha o que eu estou falando aqui. Vai tomar iniciativa para se reaproximar de você. Para que vocês possam sim ter uma reconciliação e ter um novo caminho a seguir. Por quê? Porque aqui existe amor. Dez, dez de pausa. Essa carta fala de quê? Essa pessoa quer mudar essa situação. Porque ela está carregando o mundo nas costas, longe de você. E ela entende que você é o caminho, tá? Ela quer um compromisso com você. Por quê? Dois de copas. Fala de quê? Relacionamento. Ela quer uma reconciliação. Ela quer um compromisso com você. Ela quer deixar esse amor fluir. Por quê? Ela entende que vocês estão no caminho um do outro e essa relação é mais do que desejo dessa pessoa, do universo e seu para estarem juntos. Você sente falta dessa pessoa, assim como ela sente falta de você. Veja ela querendo aqui uma harmonia nessa relação, querendo um novo início, tá? Tem muito tesão, tem muito desejo e ela entende que você é o amor verdadeiro para a vida dela, tá bom? Olha, essa pessoa aqui, gente, para a maioria das energias, por mais que você não acredite, você possa estar desanimado ou desanimado, essa pessoa aqui volta para a sua vida, tá? Ela pode estar com quem for, aonde for, ela volta para a sua vida. Porque hoje ela vibra por você um amor e uma certeza que ela não vibrava antes, tá? Veja essa pessoa aqui com muita certeza do que ela deseja e hoje posso garantir para você. O que essa pessoa deseja é ter você na vida dela novamente, tá? E vejo ela movendo o mundo para que isso se concretize. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo e por você ela vai lutar. Viva Santo Antônio, pessoal! Para quem escolheu a opção de Santo Antônio, essa foi a opção 2. Lembrando, deixe o seu nome nos comentários aí, tá? Para você participar da corrente de oração de Santo Antônio, onde você vai botar o seu desejo, vai botar as suas vontades, o nome das pessoas que você gosta, o nome das pessoas que você quer bem, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via a gravação de áudio pelo WhatsApp. Você está no canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Gratidão a vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Vamos para a opção número 2. Número 3, desculpa. A opção da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Para você que nunca teve relacionamento com essa pessoa, você vai pensar nela agora, você vai trazer a energia dela para cá. Canaliza a energia dessa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém novo que está na sua vida. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa hoje em relação a você, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Viva Nossa Senhora Aparecida! Coloque seu nome nos comentários aí, tá? Para a corrente de oração da Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando seu like aí, tá? Gratidão, pessoal. Isso é uma troca de energia muito legal. Você ajuda o canal e você também é ajudado, né? O like para a gente é importante porque o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do canal. O pensamento dessa pessoa por você, o sentimento e a atitude. Vamos ver qual é a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. Pensamento, sentimentos e atitude. Para você que escolheu aqui a opção 3, a opção da Nossa Senhora Aparecida. Qual o pensamento dessa pessoa que você está conhecendo ou dessa pessoa que você já conhece e vocês estão mais íntimos agora? O pensamento dessa pessoa aqui, pessoal, é tomar atitude em relação a você. Eu vejo aqui uma vontade de ter um início com você, tá? Eu vejo essa pessoa mais certa do que ela quer, com mais desejo. Eu vejo essa pessoa vibrando aqui uma energia de ter você na vida dela. Essa pessoa aqui hoje, você e ela tem uma conexão de pensamentos muito forte, tá? Eu vejo essa pessoa aqui querendo ter uma conversa com você, aonde essa conversa, ela vai demonstrar a ambição dela, vai demonstrar o desejo dela, vai demonstrar que ela é uma pessoa transparente, que ela é uma pessoa que sabe o que quer, e uma das coisas que ela quer na vida dela é você, tá? E você vai ficar muito ciente e muito feliz do que essa pessoa vai te falar nessa conversa. Eu vejo aqui essa pessoa querendo... Desculpa, pessoal. Eu vejo aqui essa pessoa apaixonada, querendo demonstrar o que ela sente, tá? Deixando essa situação de vocês evoluir com muita rapidez, tá? Essa pessoa vai trazer uma transformação na sua vida, aonde esse amor vai florescer. Vocês vão ter início de um relacionamento com caminhos maravilhosos, com realizações maravilhosas. Por quê? Essa pessoa está vindo na sua vida realmente pra te dar uma direção, pra você realmente fazer parte da vida dela e vocês poderem conquistar todos os objetivos de vocês juntos. Na linha dos pensamentos, está muito claro pra essa pessoa a sua importância, tá? Essa pessoa vai lutar por você porque entende que você é uma pessoa pra se viver a vida ao lado. Qual o sentimento dessa pessoa por você, gente? Hoje, hoje, essa pessoa, quando eu penso em você, ela vibra com medo de te perder. Porque você é tudo que ela sempre quis. Então, esse medo é porque é o medo que vai fazer ela agir com mais rapidez. Por quê? Eu vejo vocês na linha de sentimento aqui, essa pessoa realmente é encantada com você, querendo você. Porque essa pessoa sente várias coisas por você. Paixão, amor, desejo. E isso assusta muito essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa nunca teve isso. E você completa essa pessoa com uma energia de sucesso. A vibração que vocês têm um com o outro é muito forte. Por isso que eu sei que vai vir momentos felizes. E ela sabe também isso. É o que as cartas estão dizendo. Aqui, gente, você e essa pessoa vão ter um relacionamento. Na linha de sentimento, essa pessoa não tem dúvida que você é a pessoa que vai trazer amor pra ela, tá bom? E vejo vocês cada vez mais unidos, tá bom? Eu vejo aqui a atitude, essa pessoa aqui tomando atitude, sim. Demostrando o que ela quer. Falando pra você o que ela quer. E com isso, vocês vivenciando esse amor. Desejo, vocês iniciando um relacionamento. Essa pessoa vai se declarar pra você, não demora. Eu vejo vocês assumindo um relacionamento com muita rapidez. É um relacionamento que realmente vai fazer a diferença tanto pra você quanto pra ela. Essa oportunidade vai trazer pra vocês muita paixão, muito amor, tá? E vai realmente eliminar a dúvida que você, essa pessoa, tem de achar que não poderia ser feliz. Ou que nunca seria feliz. A felicidade chegou na sua vida e essa pessoa vai te dar essa felicidade. Deixe o seu nome na corrente de orações pra Nossa Senhora Aparecida. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Deixe o nome das pessoas que você gosta, tá? Coloque os seus propósitos, coloque os seus objetivos e viva Nossa Senhora Aparecida. Se essa tiragem não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, tá? É o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Você está no canal Enigma do Oriente, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 4 do Pai Oxóssi, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Vamos saber quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude dela em relação a você. Mentaliza essa pessoa, pensa nela, foca nela e vamos descobrir aqui. Minha garganta foi embora já, hein? São muita gente, pessoal, muita gente pra atender. Mas graças a Deus, né, é importante que eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas aí. Quem nunca fez a consulta completa, faça a consulta que você vai gostar, hein? É uma consulta diferenciada. Quem faz a consulta... Ai, ai, sem palavras. Pra você, do número 4, que também é a minha opção, a opção do São Sebastião. Vamos ver aqui, pessoal, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aqui, que você trouxe pra mesa de jogo, é uma pessoa que hoje... Os pensamentos em relação a você são pensamentos equilibrados, são pensamentos com responsabilidade, vocês têm uma ligação kármica, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito honesta com você, é uma pessoa que hoje você representa pra ela uma energia de sorte, uma energia de realização no amor, uma nova oportunidade aonde eu vejo o relacionamento sério acontecendo entre vocês, tá? Aqui você vai ter um relacionamento com essa pessoa, e ela já sabe disso, ela pensa nisso com bastante força, e ela entende que está no caminho certo pra realizar isso que ela tanto quer, que é o relacionamento com você. Eita! Veja essa pessoa aqui trabalhando duro, colocando os planos em prática pra vivenciar esse amor com você. Sentimentos, o que ela sente por você? Um sentimento grande, gente, muito amor, muita admiração, e é um sentimento verdadeiro, ela só não fala, tá? Essa pessoa aqui, você, vão construir uma história, tem muito desejo aqui, tá? Vem uma mudança maravilhosa, Essa pessoa tá vindo na sua vida, através da espiritualidade, pra trazer uma mudança pra você. E vocês vão ter um relacionamento, Dona de Copas fala de amor, fala de compromisso e amor verdadeiro. Você e essa pessoa vão ter um amor verdadeiro, vocês vão ter um compromisso. Na linha de sentimento, você completa essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa está apaixonada por você, essa pessoa tem amor por você, e aqui a tendência são vocês se envolverem cada vez mais com esse ser amado. O que ela vai fazer? Veja essa pessoa aqui buscando um equilíbrio, criando possibilidade pra vocês terem um relacionamento. A Carta do Mundo fala de final feliz, né? Entre você e essa pessoa, de sucesso, plenitude. É uma oportunidade que você não deve desperdiçar, é um amor que você tanto queria. Três de Copas fala de sucesso, celebrações, comemorações e casamento. Exatamente isso. Essa pessoa vem pra você casar com ela, morar com ela, noivar, pra você ser feliz. O que São Sebastião fala pra você aqui é o seguinte, chegou o seu momento de ser feliz, chegou o seu momento de ter a pessoa que você sempre quis na sua vida. Por quê? Porque a espiritualidade entende que você merece amor, que você merece ser amada ou ser amado, tá bom? E você assim será, tá? Você pode tudo o que você manifestar. E aqui a espiritualidade trouxe esse recado pra você, que escolheu a opção número quatro, que essa pessoa vai ser o grande amor da sua vida. A pessoa que a espiritualidade mandou pra te fazer feliz. Por quê? É merecimento seu. Ninguém pode atrapalhar os seus planos, a não ser você mesmo. Então vibre positividade, vibre honestidade, acredite no seu potencial, essa pessoa está no seu caminho, você tem uma ligação espiritual com ela, e a felicidade está nas suas mãos. Você que vai escolher se você vai agarrar, tá? Ou se você vai deixar solto essa felicidade. Essa pessoa aqui, tá? Está nos seus caminhos pra te fazer feliz. É isso. Obrigado.